Eu falei... Eu falei nada. Mas vou dizer que um mandou dizer do outro, né? Vou dizer que foi eu não. E eu vou estar lá pro Eduardo Eduardo, pra você não tomar ela. Diz isso não. Música Renata, sobre o que é o seu TCC? Digitalidade! Uuuui! Essa aqui teve mão usada, teve pena, teve... Quase uma morte, tipo, uma asfixia. Vicky! Ela prendeu o ar e... 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 Então é perguntando... O que é que tá errado aqui na bolsa dela? E o pessoal, ela tá... Ela tá sem respirar, ela tá sem respirar. Mas o melhor foi a experiência. A gente tá ensinando o Renato como tirar... Não tá... E eu sou o que faço o medo! E eu sou o que faço o medo! E eu sou o que faço o medo! Pá que... Você poderia ter ficado em um grupo melhor? Não! Não, não! A gente tem que fazer o passado. Eu acho que meu corpo é pra aquilo, né? A água também estraga foi... A Aline... Oi... O que você acha desse tipo? Mostra o seu galo da queda passada! Olha, ficou roxo! Doi muito! Culpa de Rodrigo, hein? Foi! A culpa foi sua! Tchau. 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 Tchau.